Música Depois de mais de um ano de investigações, a Polícia Civil prende ex-estudante de agronomia acusado de roubar caixas eletrônicos. Ele teria tido participação em um assalto a um caixa eletrônico em manuel urbano no interior do estado. Na casa do acusado, a polícia apreendeu arma, televisores e celulares. O jovem Ítalo Dias Moraes, de 23 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil após medida judicial. Ele é acusado de fazer parte de uma quadrilha de assalto a empresas de grande porte e especializado em explodir caixas eletrônicos. Os outros integrantes já foram presos, já que eram investigados desde o ano passado, cerca de cinco pessoas. Havia um mandado de prisão expedido em desfavor do Ítalo e um de busca e apreensão. E na manhã de hoje, os investigadores aqui da DECORE, eles realizaram a prisão do Ítalo, aqui no centro da cidade, numa loja onde ele estava trabalhando atualmente. Em seguida, se deslocaram até a sua residência para dar cumprimento ao mandado de busca. Será indiciado por associação criminosa, roubo, assalto, porte legal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico, receptação e formação de quadrilha. No momento da prisão, a polícia encontrou drogas, dinheiro e um revólver, além de outros objetos que estavam na casa e no carro de Ítalo. Música 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 Música